Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhas de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... é meus amigos, primeira vez que eu faço uma análise dessa do BRB Zinfint com o Nubank Ultravioleta Black, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, vamos falar desses dois cartões, o Visa Infinite do BRB e também do Mastercard Black do Nubank. Vamos ver qual dos dois carregam mais vantagens em benefícios. Vamos fazer uma comparação. Vamos analisar detalhe por detalhe para cada cartão. Lembrando que nós vamos analisar apenas o cartão de crédito e não a conta corrente, certo? Mas porque o BRB tem mais vantagem na conta corrente, porque eles fazem financiamento imobiliário, de veículo, outros tipos de financiamentos que o Nubank não faz. Então, vamos focar apenas no cartão de crédito, tá certo? Vamos começar então pelo Nubank Ultravioleta Black. O Nubank Ultravioleta Black, você pode pedir a solicitação na lista de espera do banco e esperar o banco convidar para você receber esse convite para poder ter o cartão Black. Não é clicar no site e pedir o cartão que será aprovado. Não é assim que funciona. Eles não têm nem prateleira ou cartão Black. Só para ter ideia, você entra para uma fila de espera, tá certo? A renda não exige renda comprovada. Então, qualquer cliente que solicitar e tiver análise aprovada, será pedido o cartão para vocês, tá? O cartão tem 1% cashback em todas as suas compras. Então, tudo que você fizer de compras, você tem 1% de retorno. E se você manter o dinheiro investido no investback do Nubank, esse dinheiro vai rendendo e pode chegar até 200% do CDI, tá certo? Além disso, o cartão também permite você transferir para a Smiles o programa de fidelidade Nubank Rewards para a Smiles. É o único programa de milhas que eles têm juntamente ao Nubank Rewards. A cada 4 milhas Nubank, ou seja, a cada 4 pontos do Nubank, se transforma em 1 milha na Smiles. 4 por 1 é a jogada estratégica para você transformar o Nubank em jogadas de milhas, tá? É como se fosse 1.5 cada dólar gasto essa jogada. Bem, só para você ter uma ideia também, o Nubank tem anuidade. Ele custa aí 12 parcelas de R$ 49,00 por mês. E você pode, então, isentar essa anuidade por gastos ou investimentos. Se você gastar R$ 5 mil por mês, você isenta a anuidade todo mês, que é fechar a fatura R$ 5 mil e você gastar o R$ 5 mil, então, fechamento da fatura, você não pagaria anuidade. Ou, se você investir R$ 50 mil, você também não pagaria a anuidade, tá? Pode solicitar cartão adicional também, totalmente gratuito, não tem anuidade para o cartão adicional do Nubank. O Nubank tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, para voos internacionais. O Nubank não tem nenhum acesso grátis ao Lounge Key, ao programa de fidelidade, às salas VIPs do Lounge Key. O Nubank não permite nenhum acesso gratuito, todos os acessos são pagos. O Nubank Ultravioleta, ele é feito de metal e ele tem uma exclusividade por não ter o número do cartão exposto no cartão. Então, seja o Nubank Ultravioleta, ele tem aí consigo uma garantia, uma segurança maior, por não aparecer no número de cartão, validade, código de segurança, somente o contactless e o chip, mas você pode bloquear isso rapidamente no aplicativo do Nubank, tá certo? O Nubank tem os benefícios da bandeira Mastercard Black, então todos os benefícios da Mastercard Black, que eu vou explicar aqui agora, tem com o Nubank também. O Mastercard Black do Nubank tem acesso à sala VIP do Lounge Key, porém são pagos. Acesso à sala VIP de Guarulhos totalmente gratuito para portadores do cartão Black. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, perda de bagagem, concierge, isenção de rolha, Pricely Cities, Travel Rewards, proteção de compras, seguro de garantia estendida original, roubo em caixa de eletrônicos, surpreenda a Mastercard. Esses são alguns dos benefícios que o Nubank Ultravioleta tem para você. Agora nós vamos falar um pouquinho do Visa Infint do BRB, tá certo? Bem, o BRB Visa Infint você pode solicitar diretamente no aplicativo BRB Card, solicitar o cartão por análise de crédito e passando pela análise de crédito você recebe o cartão do BRB, ele fica em prateleiras para solicitação. O cartão tem consigo a pontuação de 2.0 a cada dólar gasto, ou seja, 2 pontos por dólar gasto, junto ao BRB Curta Aí, que é o programa de fidelidade do BRB. O cartão tem a validade de pontos de 24 meses, 2 anos para você usar os pontos do Curta Aí, tá certo? Bem, o cartão tem anuidade, porém no primeiro ano você tem aí 3 meses de isenção na primeira anuidade. Então 3 meses grátis e depois começa a cobrar a anuidade do cartão. A anuidade do cartão é R$ 996 em 12 parcelas de R$ 83,00, lembrando que os 3 primeiros meses não tem anuidade, tá certo? A renda mínima para esse cartão é de R$ 10.000, R$ 15.000, dependendo da análise de crédito, e o limite mínimo do cartão é R$ 15.000, então você já sabe que o limite dele mínimo virá R$ 15.000. Você pode solicitar até 4 cartões adicionais junto ao BRB Visa Infinity. Bem, o cartão tem uma forma de você isentar anuidade, são 4 pilares, que é o speeding que eles falam. 25% começa a isenção da anuidade. Descontos de 25%, é o speeding entre R$ 7.000 de gastos a R$ 8.499,99, você vai isentar 25%. 50% de speeding entre R$ 8.500 de gastos a R$ 8.999,99, isenta 50%. 75% de speeding entre R$ 9.000 a R$ 12.499,99, isenta 75%. E a partir de R$ 12.500, você isenta 100% anuidade do seu Visa Infinity do BRB. O programa de fidelidade do BRB são algumas opções que você pode transferir os pontos para Latam Pass, Smiles, Tudo Azul, Fidelidade. Além do programa de fidelidade ao Accord de Hotéis e ao programa de viagens Tap Miles Go, ou seja, são 5 os programas que você pode transferir os pontos do BRB. Lembrando que para a TAP é 1x1, Latam Azul Smiles 1x1, somente o BRB é juntamente com a AuaCore 3,5x1, tá certo? Vamos a alguns benefícios que o Visa Infinity do BRB tem também. Central de atendimento Visa, Visa Airport Companion. O cartão do BRB tem 3 acessos ao Lounge Key para o titular e os portadores dos cartões do BRB. O Visa Infinity Dragon Pass para o titular e os portadores de cartões BRB Visa Infinity. Ou seja, são 6 acessos em sala VIP. 3 no Lounge Key, 3 no Dragon Pass. Digital Concierge, Visa Luxor Hotel Collection, seguro para veículos de locadora, perda ou roubo de bagagem, emergência médica internacional, médico online, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, Visa Infinity Lounge, Visa Infinity Fast Pass, proteção de compras, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original e vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Visa Infinity do BRB tem. Portanto, quando você olha em termos de benefícios, nós temos o BRB como um carro melhor que o próprio Nubank. O spread dos dois é 4% e o dólar praticado é 4,38, 2,24, ou seja, os dois empatariam no IOF, empatariam também juntamente ao spread internacional. Em termos de pontuação, o Nubank é como se fosse 1,5 por dólar, o BRB é 2 pontos, então o BRB ganharia do Nubank. Em termos de acesso à sala VIP Mastercard Black, o do BRB não teria, mas o BRB tem o Mastercard Black e você pode fazer uma jogada em ter o Black. Então, quando você fala em ter dois cartões da bandeira Visa e Master, o BRB leva vantagem, então eu não vejo problemas do cliente levar, não poder usar a sala da Mastercard Black. Portanto, se nós compararmos somente o Visa Infinity, logicamente que o Nubank tem uma vantagem aí na sala da Mastercard Black. No entanto, quando você fala de lounge aqui, o Nubank não dá nenhum acesso grátis, o BRB te dá 3. Quando você fala de Dragon Pass, o Mastercard não tem, o BRB tem 3, então acaba sendo mais vantajoso o BRB com mais benefício em salas VIPs do que o próprio Nubank. Quando você fala de programa de fidelidade, o Nubank só tem o Smiles e ainda joga 4 por 1. O BRB é 1 por 1 na Latam, na Azul, na Smiles, na Tab Minds Go e também na A-Core 3,5 por 1. Portanto, o BRB ganha do Nubank. Em termos de anuidade, o Nubank ganha do BRB por ter anuidade R$ 5,98 contra R$ 9,72 do BRB. No entanto, o BRB isenta por gastos mensais, mas o Nubank leva vantagem porque os gastos são menores e o investimento também é possível isentar. Nesse caso de isenção, eu acho que o Nubank leva vantagem. Em termos de cartão magnético, melhor, mais bonito. O do Nubank, ele carrega uma vantagem também por ser metal, o do BRB não. Em termos de sala VIP, o BRB tem acesso a salas VIP, BRB, Coworking, Congonhas, Rio de Janeiro, em Goiânia e em Brasília. O do Nubank não tem acesso a nenhuma dessas salas. Portanto, o BRB também leva vantagem. Em termos de transformar cashback, o BRB também compra os pontos por cashback. O Nubank transforma direto em cashback ou em milhas, se for por milhas, você tem um ágio pesado aí para Smiles, o BRB acaba tendo vantagem no programa de fidelidade também. Portanto, no quesito benefícios, o cartão visitante do BRB é melhor que o Mastercard Black do Nubank. Em termos de viagens e benefícios no dia a dia, leva vantagem o BRB. Portanto, está aí para vocês os dois cartões comparados aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, pelo maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos com vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Michael David, um grande abraço. Anderson Dick, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço para você também de Curitiba, meu amigo Dalton. Roberto Santana, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.